Mais uma pessoa com um problema. Qual que é o seu nome e qual que é o problema, minha filha? Meu nome é Maria, o meu frigobar e tá amaldiçoado. Eu sei quem pode resolver isso. É o Poderoso Castiga. Tudo bom, Poderoso Castiga? Ah, mais ou menos. Essa semana eu tô meio chateado que minha mulher fez uma operação pra botar o silicone. Mas deu um pouco errado, ficou a quelóide embaixo do peito. Parece um bife de picanha, gordura da picanha. Aí parece que tem duas negócios embaixo do peito. Fiquei chateado também que agora mudaram as tomadas do apartamento, né? Agora são três negocinhos assim, tem que ficar comprando adaptador pra cara. Pra poder botar as tomadas. Meu vizinho comprou um sedã, não consigo estacionar direito o carro agora, que a bunda do outro carro é um pouco maior. Tem que ficar dando ré devagarinho, demora uma hora pra entrar em casa. Mas de resto tá tudo legal. Tirando uma furunculose que eu tô tendo aqui embaixo do meu joelho que você tá bichado por causa da tourada. Qual que é o seu nome, menina? Maria Mãe de Deus. Mas o seu nome não era Raquel na outra semana? Bota aí o arquivo. Qual o seu nome e o seu problema, minha filha? Meu nome é Raquel e eu tô com um problema sério. Eu trouxe minha TV aqui porque ela tá amaldiçoada. É, você tá mentindo pra gente. Parece o programa da Cristina Rocha, é isso? Eu não gosto muito do programa da Cristina Rocha, porque fica aqueles caras lá falando, briga, não dá em nada, não dá uma porrada, não acontece nada, fica só a discussão. Eu não gosto muito. Vamos lá, esse roubar aqui é um demônio. É. Isso aqui, não, eu sei quem é o demônio, querida. Nasceu em Itatiba. O nome desse demônio é Plascatata. Repete. Plascatata. Isso. Você tem esse refrigerador há quanto tempo, querida? Ih, desde quando... Desde quando... Pensei que era um pouco mais fácil de bater, doí a minha mão pra c**** agora essa batida. Você tá lindo, filha da p****. Filha da mãe! Mas aqui que é legal brincar de baseball, ó. Já ficou vulnerável ter uma lampadinha aqui, ó. Opa. Eita. Ó, satanás desviando. Sai, demônio! 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 Satanás! Pode brincar um pouquinho aqui também. Angar! Bombagem, né? Coisa bomba. Vou continuar aqui. Ia! Ai! Ai, ai, ai! Ai, machucou. A mesma mão do começo. Vou botar aqui, de presente, um bolo. Ele vai pensar aqui, é uma oferenda. A gente mete a famosa bomba. Uma sogra. Pode deixar, filha da p****. Ai, caralho! Ai, caralho! Agora você vê? Demônio achou que era preso, mano. Satanás achou que era festa. Aconteceu. Pediu pra parar. E aí, caralho! E aí, caralho!